E aí pessoal, quem é o Miguel Nintendo? E hoje aqui galera, eu vou trazer aqui uma gameplay de Super Mario 64 do Nintendo DS galera, que eu estou jogando, ah mas vem cá você já trouxe o vencedor do qual você vai trazer o DS sim galera, opa E aí, eu acho que eu vou ter que configurar os negócios aqui do controle e a gente já volta viu? É galera, foi uma por ter pulado essa cena aí, mas vamos continuar né? Então galera Além do Mario que a gente pode jogar, a gente pode jogar com outros personagens se a gente quiser Eu coloquei 5 FPS galera, pra rodar mais rápido Porque de 2 FPS vai travar muito, vai ter... e não vai dar pra jogar direito Então eu decidi colocar assim, pra ficar mais rápido Yoshi, Yoshi Yoshi Ouça Mario não voltou ainda Vamos lá então galera Ai Ah, mas Miguel, de 5, você não acha que é demais? Não, gente, eu gosto de jogar assim porque eu sou meio acostumado a jogar, porque quando eu joguei a versão do Nintendo DS, não era daquele jeito mais travado assim. Bem-vindo, não tem ninguém. Agora vai embora e nunca mais volte. Eu tô com cara de que me importo com isso. Vamos lá. Ah. 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 Tchau, tchau. 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 Eu tive essa oportunidade de cair, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não sei o que Mas eu gosto de fazer Toda vez que eu jogo Mario 64 Eu sempre pego sem moedas A moeda tem que ter culpa Não sei o que Opa O esquema deu certo galera O esquema deu certo Tá, já tenho 28 Tá, já tenho 28 Eu, hein? Tá, já tenho 28 Tá, já tenho 28 Beleza! Tá, já tenho 28 Tá, já tenho 28 Vamos lá, só tá falando Tá, já tenho 28 Só Tá, já tenho 28 Segura aí Se eu quiser pegar A estrela das 8 moedas Eu poderia fazer isso Pronto Pronto Agora, galera, vamos voltar lá pra cima Tudo de novo Beleza, chegamos aqui pra cima E vamos derrotar o King Bobão de novo Só que dessa vez usando o Mario Ah, não, não é? A câmera não me ajuda A câmera não me ajuda Ah, mas eu pulei pra baixo Ah, mas eu pulei pra baixo Mais uma vez Mais uma vez Caramba, velho Pronto Pronto, galera Pronto, galera Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau